Bom dia, fala bom dia pra mamãe Oi, fala bom dia, Miguel Fala assim, eu tô aqui na casa da titia hoje É, a mamãe foi ali no médico, né? Foi, com titio Com titio E agora eu tô brincando com os priminhos, né, Miguel? Miguel, meu sobrinho Filho do meu irmão Tá aqui hoje, né, Miguel? Brincando com os priminhos, oi, Dom E agora, hoje eu sou mãe de três, né? Vamos ser mãe dos três meninos, lindo Sabi? Tá carro, Dom Ó quem tá aqui numa preguiça só, gente Que delícia, mamãe Eu adoro vir deitar na sua cama Eu adoro Ele adora, ele fica aqui, dorme até Aí depois ele sai e mamãe arruma essa cama, né? Né, amor? E esse dia tá maravilhoso hoje, ó Olha só o que tá aqui, gente Já vou pegar umas roupas ali pra estender Porque quando o sol tá assim, eu gosto de aproveitar bastante Pra roupa secar logo, né? Olha que linda a minha plantinha Tá aqui Não tem louça aqui, tem uma louça aqui só pra me guardar Essa aqui Graças a Deus deixei a pia limpa, né? Lá dentro também não tem louça Mas eu tenho que limpar a pia Aqui dentro eu tenho que limpar, tá vendo? Ó, tá sujo Tá só essa frigideira aqui Que eu fiz tapioca, ó Pra as crianças comerem com queijo E aí tem bagunça aqui pra gente arrumar Organizar, tá vendo? Vou guardar essa tapioca aqui E o mês de janeiro já tá passando rápido, né? Meninas, hoje já é 13 de janeiro Colocar a data aqui Agora são 9 horas da manhã Daqui a pouco vai sair o vídeo no canal Vou dar uma olhada aqui se já saiu lá E hoje tem mais vídeo pra eu editar pra vocês também Ó, e as crianças continuam aqui brincando Oi! Tá bagunçado? Tá bagunçado Mas eu vou arrumar só depois Deixar eles brincarem Né? Pra mais tarde eu arrumar Também tem que arrumar Bagunça, bagunça Olha só onde que eles deixaram as cadeiras Colocar essas cadeiras aqui No quarto, ó Tem brinquedo química Daqui a pouco eu vou organizar tudo Vou deixar eles Brincarem primeiro Aproveitar Olá, amores Bom dia! Tudo bem com vocês? Começar mais um vlog aqui pro canal Já te convido a se inscrever E ativar o sininho, tá bom? Pra não perder nenhuma novidade Pra fazer parte da nossa família As crianças estão ali Brincando Cês tão escutando barulho de fundo aí É dos meninos brincando, tá bom? E deixa seu like, tá? Já chega deixando seu like Clica aí no joinha pra cima pra mim Que me ajuda demais Bora lá começar esse dia Vou organizar aqui a cama Tem bastante roupa pra me lavar o cesto Cesto de roupa tá cheinho Então já vou levar ali pra fora E estender o cesto de roupa cheio Bora levar lá pra fora pra lavar Cheio da outra pegando a pasta de dente Vai escovar o dente? Tá preparado? As crianças já tomaram café Fiz café pra eles Eles comeram Brincaram aqui fora Já tão lá dentro brincando de novo Não para, né gente? Criança não para E é muito bom Ó o barulho Quando junta os três É festa garantida Tem que ficar de olho, né? Tem hora que eles Que eles brigam Brincam E se divertem o dia inteiro Mas é bom demais Eu vou organizando as coisas E ó, fica de olho neles Acabei de liberar pra vocês Esse vídeo aqui De compras de supermercado Tá bem legal Se você ainda não foi lá assistir Vou deixar o link Bem aqui abaixo Pra você ir lá assistir Tá bom? Nesse vídeo Eu até falei pra vocês Que eu comprei um café Da marca Eco É, eu ia testar Mas não gostei A gente não gostou Dele, né? Eu comprei até dois pacotes Mas eu não vou comprar mais dele Porque eu não gostei muito Do sabor Do sabor do café Aqui a frente da área Acabei de varrer Porque o Dom pegou brita Gente, tacou tudo Aqui Aí eu varri Tirei toda a brita, né? Agora eu vou aproveitar Pra varrer o restante da área E tô aqui Um olho neles E organizando as coisas Eles encontraram Uma caixa de brinquedo ali Estão se divertindo com ela Eu queria perguntar Uma coisa pra vocês Que tipo de vídeo Que vocês mais estão gostando Te acompanhar aqui no canal Queria que você deixasse Seu comentário Pra mim saber Qual tipo de vídeo Que vocês estão gostando Se vocês estão gostando Dos vídeos Que está tendo no canal É... Se vocês gostam mais De vídeo assim De rotina Eu mostrando meu dia O que eu tô fazendo Se vocês gostam mais De receita De vídeo De achadinhos É... Me deixa aí É... Nos comentários Dicas Ou então É... Sugestões Do que vocês estão gostando Pra mim saber, né? E poder trazer o conteúdo melhor Melhorar meu conteúdo Pra vocês Tchau 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.